Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Chegamos no terceiro vídeo sobre a filosofia de Kant, onde vamos falar sobre a terceira crítica que contém a minha parte favorita da filosofia do Kant, que é a parte estética. Esse livro, A Crítica da Faculdade de Julgar, ele foi publicado em 1790 e ele é dividido em duas partes. Ele fala tanto sobre a parte estética como também sobre a parte teleológica, que é a segunda parte do livro. Enquanto ele falou nas outras obras sobre o entendimento da nossa relação com os fenômenos, as nossas intuições a partir dessa relação, e também da razão no sentido de formulação de conceitos, aqui ele vai estar falando do que, segundo ele, faz a ponte entre os dois, que é a faculdade de julgar. Kant considera a faculdade de julgar uma faculdade intermediária entre o entendimento, que você também pode chamar de razão prática, e a razão teórica, superando a dicotomia entre as duas. Kant vai supor uma finalidade para a natureza, como se ela tivesse sido feita voltada para que nós pudéssemos conhecê-la. Mas isto é uma ideia válida só subjetivamente. Uma suposição para o estudo da faculdade de julgar. Ele não está argumentando que isso objetivamente existe. É algo que ele está supondo para estudar a faculdade de julgar. Então, é uma validade subjetiva. Associa uma finalidade formal ao juízo de gosto e uma finalidade real ao juízo teleológico. A finalidade formal é que a forma do objeto parece criada para causar na gente uma sensação, um sentimento prazeroso. E a finalidade real é que a forma teria sido baseada em um conceito. Mais ou menos, é algo meio platônico. Essa coisa do conceito de tal objeto, de tal animal, e como que isso é no mundo material, no mundo fenomênico. A gente vai focar nesse vídeo apenas na parte estética, que é a primeira parte do livro. Que é o que me diz respeito, que é a parte que eu me interesso mais e que eu estudei mais. E a gente vai aprofundar nisso aqui bastante, porque eu acho fantástico. É algo que me desperta uma enorme perplexidade, essas ideias. A gente vai ver o belo e o sublime, que são as principais ideias da parte estética do livro, e que são na estética, que no século XVIII passa por uma grande consolidação. Essas duas ideias no Kant, a forma que o Kant trata elas, vão ser divisores de água pra arte, pra filosofia da arte. e vai influenciar muita coisa que vai vir depois, principalmente o romantismo alemão e outros filósofos. Existe um livro muito legal do Roberto Machado, chamado O Nascimento do Trágico, que ele faz um estudo da filosofia alemã, e como que o belo e o sublime de Kant vão passando por vários outros autores, Schiller, Schopenhauer, até chegar no Nietzsche, na ideia do Apolíneo e o Dionisíaco. Como que esses princípios estéticos vão se transformando nesse percurso. É muito bom o livro, eu recomendo bastante. Então vamos nessa. Bem, ele não foi, obviamente, o primeiro a falar do belo, nem mesmo do sublime, mas as reflexões dele foram decisivas. Já na Antiguidade, Platão associava o belo ao bom e ao verdadeiro, como uma tríade. E quanto ao sublime, também na Antiguidade, por volta do século I ou III, um homem chamado, que os modernos chamam de Longuinus, ou Pseudo-Longuino, ele teria escrito um tratado sobre o sublime, ou do sublime, que é uma obra que apresenta o sublime na Antiguidade. E no século XVII, com a tradução dessa obra, o sublime vai ser assunto de discussão filosófica. Essa obra do sublime, ele próprio está comentando já outras obras, mas é o que tem de mais antigo para a gente. E seria atribuído a esse cara, esse tal de Longuino, do começo da Era Cristã. No século XVII, a obra foi traduzida e o sublime foi mais discutido. E a concepção do Edmund Burke, por exemplo, vai ser uma concepção do sublime muito importante para o próprio Kant. Então, para Kant, o juízo estético, a gente está falando de dois tipos de juízos nesse livro. O que a gente vai tratar é do juízo estético, do juízo de gosto, é diferente do juízo teleológico, que é da outra parte do livro, e também é diferente do juízo lógico, de coisas que a gente abordou nos outros vídeos, da crítica da razão pura e da razão prática. O juízo estético é oriundo de um sentimento. Ele funciona como um intermediário entre o entendimento e a razão teórica. O que é percebido por nós através da intuição ocasiona que nossa razão elabore conceitos a partir dela. Lembra? Isso eu falei também no vídeo da crítica da razão pura. No entanto, o juízo de gosto é subjetivo, estético, não lógico, portanto, não conduz a um entendimento sobre o objeto, sua realidade. O gosto é subjetivo oriundo de sentimentos de prazer ou desprazer. Mas, ainda que seja subjetivo, o juízo de gosto tem uma pretensão universal quando você declara. Essa capa desse livro é bela. Você espera que outras pessoas vão concordar com isso. Então, essa flor é bela. Eu acho belo. Outra pessoa que tem a mesma estrutura cognitiva que eu deve achar bela também. Você, ainda que não possa provar a veracidade desse julgamento, você, ainda assim, espera uma concordância, um assentimento universal do seu juízo, mesmo ele estando de acordo só com você mesmo. Isso é fundamental para o juízo de gosto. É uma característica fundamental para o Kant. Vamos entender, então, o juízo de gosto do belo. O belo se fundamenta em um prazer contemplativo sem interesse. É diferente do que ele chama de agradável e do que ele chama de bom. O agradável ele apraz pelas sensações, imediatamente, tem a ver com fruição. O bom é algo que tem a participação, tem o envolvimento de um conceito, é algo que é reconhecido, estimado, valorizado pela sociedade, pela cultura. Já o belo é o que apraz mediante uma reflexão, mas sem interesse. Por exemplo, um prato de comida, ele pode ser muito bonito, muito belo, muito atraente para você, mas para o Kant não seria belo porque aquele prato você quer comer, e isso aí teria um interesse. Ou então uma casa bonita, sabe? Você gostaria de morar ali, então sabe, até mesmo se eu não me engano a atração sexual. Você vê uma pessoa do sexo oposto bela, mas tem um interesse aí, não é desinteressado para ele, então o belo, para ser belo mesmo, belo, puro, para não ser esse agradável, que são esses exemplos que eu dei, nem o bom, que é o estimado pela cultura e valorizado, precisa ser sem interesse, uma contemplação sem interesse. Chama-se agradável aquilo que contenta, belo aquilo que apenas apraz, bom aquilo que é estimado, valorizado, isto é, aquilo que recebe um valor objetivo. O agradável vale também para animais irracionais, a beleza vale apenas para seres humanos, isto é, para seres animais que são também racionais, mas não somente enquanto racionais, espiritualmente, por exemplo, e sim como ao mesmo tempo animais. Pode-se dizer que entre todos esses três modos de satisfação, aquele do gosto no belo seria a única satisfação desinteressada e livre. Kant vai dar quatro definições do belo, a gente vai ler aqui essas definições, de quatro momentos diferentes. A primeira, ele inclui também a definição de gosto. Gosto é a faculdade de julgamento de um objeto ou modo de representação através de uma satisfação ou insatisfação, sem qualquer interesse. O objeto de tal satisfação se denomina belo. Belo é aquilo que apraz universalmente sem conceito. Beleza é a forma da finalidade de um objeto na medida em que é percebida nele sem a representação de um fim. Belo é aquilo que se conhece sem conceitos com efeito de uma satisfação necessária. Ele faz uma distinção interessante também entre beleza livre e beleza aderente. Vamos ver outras citações aqui. Há dois tipos de beleza. A beleza livre e a beleza meramente aderente. A primeira não pressupõe um conceito do que o objeto deve ser. A segunda pressupõe tal conceito bem como a perfeição do objeto segundo esse conceito. Então, a ideia de perfeição para o belo puro, que é o que a gente esteve falando e definindo aqui, ele não pode conter nenhum conceito. Tem que ser o puro sentimento de prazer sem interesses e sem finalidade também. Vamos ver aqui exemplos. Os desenhos à la Gregg, a folhagem em molduras ou papéis de parede, nada significam por si mesmos. Não representam nada, não representam um objeto sob determinado conceito e são belezas livres. Também se podem contar nessa mesma espécie de belezas aquilo que na música é denominado fantasia, sem tema, e mesmo toda música sem texto. No julgamento de uma beleza livre, segundo a mera forma, o juízo de gosto é puro. Não se pressupõe o conceito de algum fim para o qual devesse servir o diverso do objeto dado, nem, portanto, aquilo que este deveria representar, o que apenas limitaria a liberdade da imaginação que joga, por assim dizer, na observação da figura. É um jogo, né? Mas a beleza de um ser humano, a beleza de um cavalo, de um edifício, pressupõe um conceito de fim que determina o que a coisa deve ser, portanto, um conceito de sua perfeição e são, portanto, belezas meramente aderentes. Vamos falar agora da segunda ideia central desse livro, da parte estética desse livro, que é o sublime. A primeira parte é a analítica do belo, né? A segunda parte dessa primeira parte do livro é a analítica do sublime que nós vamos ver agora. O que é o sublime? Como o sublime se distingue do belo? Vamos começar lendo como o Kant vai situar o sublime com relação ao belo, as semelhanças e diferenças entre os dois. O belo coincide com o sublime em que ambos aprazem por si mesmos. Além disso, ambos pressupõem não um juízo dos sentidos ou um juízo lógico determinante, mas um juízo de reflexão e, consequentemente, a satisfação não depende de uma sensação como no agradável, nem de um conceito determinado como na satisfação com o bom. Apesar disso, ela é relacionada a conceitos, ainda que indeterminados e assim se conecta à imaginação estando em acordo com a faculdade de conceitos do entendimento ou da razão. Enquanto o belo traz diretamente consigo um sentimento de estimulação da vida e, portanto, pode ser associado a atrativos e a uma imaginação que joga, o sentimento do sublime é um prazer que surge apenas indiretamente, a saber, sendo engendrado pelo sentimento de uma inibição momentânea das forças vitais e do forte transbordamento das mesmas que a ela se segue imediatamente. E não parecendo ser, portanto, enquanto emoção um jogo, mas antes, algo sério com que a imaginação se ocupa. Por isso, ela também não pode ser associada a atrativos. E na medida em que a mente não é apenas atraída pelo objeto, mas também, alternadamente, sempre repelida por ele, a satisfação com o sublime não contém tanto um prazer positivo, mas antes, a admiração ou respeito, isto é, um prazer que merece ser denominado negativo. O sublime, ele vai despertar um espanto, um sentimento alternado entre prazer e desprazer. É algo que você constata, ele vai dizer que tem dois tipos de sublimes, o matemático e o dinâmico, mas de qualquer forma, em ambos, você está constatando os seus próprios limites cognitivos. Você vê que algo é maior que você no dinâmico no sentido de força e no matemático no sentido de infinitude. E pela sua incapacidade de aprender o incomensurável, gera aí ao mesmo tempo que um prazer e um desconforto, a ideia é o sentimento de respeito, o sentimento de constatação dessa grandeza que é superior à sua nesse aspecto, dessa infinitude ou dessa força. Por isso, ele diz negativo, o prazer negativo. A sublimidade acontece no sujeito, despertada pelo objeto, isso é muito importante. vai acontecer na sua mente. Você pode, sim, dizer que o objeto é sublime, mas o que você está dizendo com isso é que ele despertou sublimidade em você. É um sentimento espiritual que o Kant está dizendo. É uma disposição mental na estimação do objeto. Disposição mental sua. Mediante o sublime, sentimos em nós uma finalidade inteiramente independente da natureza. Esse aí é o ponto culminante. Depois de passar por tudo isso, ao mesmo tempo você vai ser levado a constatar uma destinação superior, uma destinação moral independente que te aparta da natureza, que de certa forma te eleva com relação a ela, ainda que no plano terreno ela seja muito maior que você, tanto no sentido de infinitude quanto no sentido de força, que pode te esmagar no sublime dinâmico. O sublime nos faz constatar a infinitude da razão e a superioridade do nosso destino moral, mediante um misto de prazer e dor por nossa incapacidade de aprender o incomensurável. Dor porque a imaginação é forçada a experimentar os seus limites. A própria imaginação se força a isso enquanto instrumento da razão. como se a razão violentasse a imaginação utilizando a própria imaginação como instrumento. Kant vai apresentar então que tem dois tipos de sublime. O sublime matemático, como eu falei, e o sublime dinâmico. Vamos ler o que ele próprio diz sobre esses dois tipos de sublime para ficar ainda mais claro. Sublime matemático. É sublime aquilo em relação ao qual todo o resto é comparativamente pequeno. Nada, pois, que possa ser objeto dos sentidos pode, desse ponto de vista, ser denominado sublime. Mas é justamente porque há em nossa imaginação um esforço para avançar em direção ao infinito e, em nossa razão, ao mesmo tempo, uma pretensão à totalidade absoluta, como se fosse uma ideia real, que a própria inadequação da nossa faculdade de estimar a grandeza das coisas do mundo sensível a essa ideia desperta o sentimento de uma faculdade suprassensível em nós. Essa palavra é chave. E é o uso que a faculdade de julgar faz naturalmente de certos objetos em favor desse último sentimento e não o objeto dos sentidos que é absolutamente grande, ao passo que, face a ele, qualquer outro uso é pequeno. O que deve ser denominado sublime é a disposição espiritual a partir de uma certa representação que ocupa a faculdade de julgar reflexionante e não o objeto. É sublime aquilo que, pelo simples fato de podermos pensá-lo, prova uma faculdade da mente que ultrapassa qualquer medida dos sentidos. É um nível de abstração muito grande, mas aí ele vai dar alguns exemplos aqui. O sublime matemático é um pouco mais sutil de pegado que o sublime dinâmico, mas ele dá o exemplo das pirâmides do Egito. Não se deve chegar muito perto das pirâmides nem ficar muito longe delas para sentir toda a emoção de sua grandeza, pois caso se fique muito longe, as partes que são apreendidas, as suas pedras umas sobre as outras, são representadas apenas obscuramente e sua representação não produz qualquer efeito sobre o juízo estético do sujeito. Caso se fique muito perto, no entanto, o olho necessita de algum tempo para completar a apreensão desde a base até o topo. Isso é uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu li. Por exemplo, em uma viagem em Foz do Iguaçu, olhar as cataratas, é muito difícil você aprender essa visão que está diante de você. O olho é forçado a se esforçar para tentar apreender essa grandeza, essa infinitude, todos esses detalhes, toda essa onipotência material que está na sua frente. É uma coisa infinita, é uma grandeza. E o que ele estava falando antes, ele diz que você também não pode ficar muito longe, porque se você ficar muito longe, a cachoeira, a catarata, ela vai parecer um pontinho, vai ser uma linha branca no meio de dois borrões marrons e verdes. Então, não adianta ficar muito longe nem ficar perto demais, tem que ficar mais ou menos no meio para que o sublime de fato se manifeste, que você tenha essa sensação de sublimidade, que você seja forçado ao infinito, a essa tentativa ineficiente de apreensão que vai despertar em você o senso de um destino supra-sensível, de algo que está superior a isso, que está superior a toda essa realidade natural na qual você se vê inserido. Então, é algo fascinante, e você pode ter outras experiências com o sublime, além da pirâmide ou da cachoeira, da catarata, com o sublime matemático, basta que exista uma infinitude que você não dê conta, que o seu sistema cognitivo de apreensão simplesmente não consegue acompanhar, não consegue gerar uma totalidade com aquilo. O mesmo pode servir para explicar a estupefação ou um certo tipo de embaraço que, segundo se conta, abate o espectador quando ele entra pela primeira vez na igreja de São Pedro em Roma, pois se trata aqui de um sentimento da inadequação de sua imaginação às ideias de um todo capaz de representá-la, onde a imaginação atinge seu máximo e no esforço para estendê-lo acaba por afundar-se em si mesma, sendo lançada ao mesmo tempo em uma emocionante satisfação. É um negócio fascinante, né? Eu nunca ainda não tive a oportunidade de visitar Roma, então, se você já teve, comenta aí como foi entrar na Basílica de São Pedro, porque todo mundo fala que é uma coisa extraordinária, assim, deve ser algo genuinamente sublime, assim, como ele está descrevendo aqui, mas, aliás, o Kant, ele próprio nunca viajou, né? Diz que ele nem saiu, nunca saiu da sua cidade, né? Konigsberg. ele nasceu e morreu lá e teria escrito toda a sua obra, trabalhado na cidade sem ter viajado. Não sei até que ponto isso é verdade, mas é, ele teve uma vida longa até, né? Se eu não me engano ele morreu com uns 80 anos, algo assim, e esses livros que a gente está tratando aqui, que a gente associa a Kant, que a história da filosofia associa a Kant, foram escritos numa fase posterior da vida e da filosofia dele, ele já era, né? Ele era associado mais ao racionalismo do Christian Wolff, do Leibniz. A natureza é sublime, portanto, naqueles seus fenômenos cuja intuição traz consigo a ideia de sua infinitude. Isto só pode acontecer quando até mesmo o máximo esforço de nossa imaginação se mostra inadequado na estimação da grandeza de um objeto. Ok? Vamos falar agora do sublime dinâmico, que é o sublime que vai ter a natureza como um poder. Percebam a diferença da natureza de algum fenômeno como grandeza, como infinitude, e aqui como um poder, algo capaz de te esmagar, no sentido material mesmo. O sujeito constata a natureza se apresentando para ele enquanto um poder capaz de esmagá-lo, um poder que tem com o sujeito uma relação de superioridade corpórea, mas ao mesmo tempo o sujeito constata uma superioridade moral nele mesmo. Externamente ele pode ser esmagado por essa força, mas internamente ele ganha. Ele continua firme, íntegro e mais consciente do seu destino moral. Ele pode ser aniquilado no âmbito material, mas no âmbito espiritual ele ganha. ele ganha por ele perceber, ser consciente dessa destinação supra-sensível dentro dele mesmo, dessa sua capacidade para a consciência, dessa sua capacidade para a moral que o distingue de tudo mais na natureza. Vai distinguir o ser humano de qualquer outra coisa que existe. Uma coisa importante é que isso não pode estar relacionado a um perigo real, tá? Por exemplo, se você tá... Vamos dar um exemplo já aqui. Você tá num barco, no meio de uma tempestade, o barco é pequeno, frágil, e a tempestade tá cada vez mais perigosa e... você tá correndo um altíssimo perigo, né? É muito provável que você vá sucumbir à tempestade. Então, aí não pode ter nenhuma sublimidade, segundo Kant, porque você tem que estar seguro pra que a sublimidade possa ser despertada, né? O sublime da natureza possa se manifestar em você. Se você tá correndo um real perigo, você não vai estar preocupado com isso, você não vai ter tempo, não vai ter espaço mental pra contemplação estética, seu organismo não vai se orientar pra isso de modo algum, né? Você vai tentar se autopreservar. agora, se você tá na praia observando de longe a tempestade, os raios caindo às ondas cada vez maiores e mais violentas, nesse caso, você vai ter a experiência do sublime. Você vai constatar que se você tivesse ali, aquilo podia te destruir, mas não importa, porque você é superior àquilo por dentro. Você percebe isso, você sabe disso, você sabe que aquilo pode te destruir, enquanto aquilo próprio não sabe de nada. E você é um sujeito moral, você tem uma destinação supra-sensível. Então, você pode ser absolutamente esmagado por fora, mas por dentro, segundo Kant, você sai ganhando. A natureza, considerada no juízo estético como um poder que não exerce violência sobre nós, é dinamicamente sublime. A natureza só pode valer como poder para a faculdade de julgar estética, portanto, como dinamicamente sublime, na medida em que é considerada como objeto de temor. Pode-se considerar um objeto temível, contudo, sem ter medo diante dele, desde que o consideremos de tal modo que apenas pensemos o caso em que quiséssemos opor-lhe resistência, e toda essa resistência fosse inteiramente em vão. Você pensar nessa possibilidade de estar opondo resistência a algo que é muito mais forte que você e que com certeza sua resistência vai ter sido em vão, mas estando seguro, não estando de fato nessa situação. É aí que pode ocorrer essa sublimidade dinâmica. Quem sente medo pode julgar sobre o sublime da natureza tão pouco quanto pode sobre o belo, aquele que está tomado por inclinação e apetite, porque aí o belo não vai ser puro, não vai ser belo, vai ser o agradável. Se você acha o prato bonito porque você quer comer o prato, aí é inclinação, é apetite, não é um sentimento desinteressado. É impossível encontrar satisfação em um pavor que fosse levado a sério. A irresistibilidade de seu poder nos dá a conhecer enquanto seres da natureza a nossa impotência física, revelando ao mesmo tempo, contudo, uma faculdade de julgar-nos como independentes dela e uma superioridade sobre a natureza na qual se funda uma autoconservação de tipo inteiramente distinto daquele que a natureza fora de nós pode atacar e colocar em perigo, no qual a humanidade permanece não rebaixada em nossa pessoa, ainda que o ser humano tivesse de sucumbir àquela violência. Assim, a natureza se chama aqui sublime tão somente porque eleva a imaginação à apresentação daquele caso em que a mente pode tornar-se sensível à sublimidade própria de sua destinação, mesmo acima da natureza. Para concluir, vamos fazer as últimas citações a respeito tanto do belo quanto do sublime. belo é aquilo que apraz no simples julgamento e não, portanto, através da sensação do sentido a partir de um conceito do entendimento. Daqui se segue por si que ele tem de aprazer sem qualquer interesse. Sublime é aquilo que apraz imediatamente por meio de sua resistência ao interesse dos sentidos. O belo nos prepara para amar algo, mesmo a natureza sem interesse, o sublime para nutrir uma alta estima por algo, mesmo contra o nosso interesse sensível. Pode-se descrever assim o sublime é um objeto da natureza cuja representação determina a mente a pensar a inatingibilidade da natureza como exposição de ideias. Esse esforço juntamente com o sentimento da inatingibilidade da ideia pela imaginação são eles próprios uma exposição da finalidade subjetiva da nossa mente no uso da imaginação para a sua determinação suprassensível e nos forçam a pensar a própria natureza em sua totalidade como exposição de algo suprassensível sem poder estabelecer essa exposição objetivamente. Esta ideia do suprassensível, porém, que de fato não determinamos para além disso, tampouco conhecendo a natureza como sua exposição, podemos apenas pensá-la. É despertada em nós por um objeto cujo julgamento estético estimula a imaginação a ir até os seus limites, seja na extensão matematicamente, seja no seu poder sobre a mente dinamicamente. isso é brilhante, isso desperta em mim uma força, um sentimento. Essas ideias ressoam muito bem comigo. Comenta aí o que você acha, se você já teve essa sensação do sublime alguma vez na sua vida. Eu acho que eu posso dar mais um exemplo aqui do sublime dinâmico, eu falei da tempestade, você pode pensar, por exemplo, num penhasco, estando um pouco mais distante, não distante demais, do penhasco, vendo o penhasco e vendo o abismo enorme que está embaixo dele, você imagina o perigo que seria se você tivesse ali pendurado no penhasco, prestes a cair do penhasco, mas não estando lá. Aí você tem esse sentimento do sublime dinâmico, você tem a sublimidade despertada em você pelo penhasco e ao mesmo tempo você vai constatar essa sua destinação supra-sensível que te eleva acima da natureza, não importa o quão superior ela seja no plano material. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida pode comentar, pode compartilhar à vontade esse vídeo com pessoas que estão estudando Kant e querem estudar mais filosofia e ver como o que parece difícil não é difícil, às vezes é o jeito que ele diz as coisas ou às vezes é a quantidade de coisas que estão ali entre o que realmente é o que ele está querendo dizer, mas de qualquer forma eu espero que tenha sido uma boa introdução não só esse vídeo como os outros dois também a esse filósofo que é tão importante para a filosofia moderna. Então, por favor, deixe seu curtir aí se você se beneficiou desse vídeo isso faz com que o vídeo apareça para mais pessoas que estão buscando Kant e assuntos afins e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito aqui tem sempre vídeos de cinema filosofia e cultura toda semana confira também os outros vídeos de filosofia tem uma playlist de filosofia tem outras como teoria de cinema e análise de filmes e também dos meus próprios filmes então é isso fique à vontade para conferir todo esse material muito obrigado e até a próxima